Graças e paz meus irmãos, hoje é sexta-feira 28 de junho de 2019, eu resolvi trazer esse vídeo para responder uma pergunta de uma irmã que me perguntou porque a maioria dos irmãos hoje são pós-tribulacionistas. A resposta é simples, a resposta é muito simples, é exatamente porque esses irmãos, sendo influenciados por pastores da mídia que eram pré-tribulacionistas mas deram ouvidos a ensinos de demônio e a espírito enganadores, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 estão virando pós-tribulacionistas, eram pré, viraram pós, por quê? Porque essa doutrina pós-tribulacionismo é muita moleza, no momento que você é um pós-tribulacionista você não precisa de viver uma vida em santidade, já que você não está esperando o arrebatamento iminente você está esperando o anticristo se manifestar, aí você vai ter sete anos para se preparar para a segunda vinda em Jerusalém, porque o pós-tribulacionismo é isso, eles ensinam que Jesus só volta no final da grande tribulação então nos anos 87, quando eu me converti a Cristo, ninguém falava em pós-tribulacionismo não, meus irmãos ninguém falava nisso, era todo mundo pré-tribulacionista, todo mundo acreditava no arrebatamento iminente mas foi passando os anos, foi passando os anos, a igreja cometeu um grande erro porque a igreja evangélica, ela não ensina a escatologia e aí com o surgimento do Youtube, facilitou, abriu porta para heresias por quê? Porque o Youtube, a internet, ela é uma terra de ninguém você abre um canal no Youtube, você ensina o que você quiser você não é proibido de ensinar heresia no Youtube então as pessoas que não tinham conhecimento escatológico que não tinham conhecimento sobre o mesotribulacionismo sobre o pós-tribulacionismo, sobre o pré-tribulacionismo foram para a internet e aí na internet você acha comida de tudo quanto é tipo você acha comida de primeira, você acha comida de segunda, de terceira, de quarta, de quinta você acha tudo quanto é bagaceira na internet agora eu ensino escatologia desde o ano 87 eu fiz um curso teológico, eu aprendi escatologia no seminário eu aprendi o que é pós, o que é pré, o que é meso então eu tenho conhecimento de causa eu estou falando de uma coisa, eu defendo uma doutrina que eu tenho convicção se eu defendo o pré-tribulacionismo porque eu tenho convicção de que é o ensino genuíno bíblico é um ensino que tem embasamento nas escrituras sagradas agora muitos irmãos que estão dando ouvido a esses espíritos enganadores e a doutrina de demônio que estão virando pós-tribulacionistas é porque não conhecem escatologia nunca conheceu nunca estudou o apocalipse nunca estudou os profetas maiores, os menores nunca leu a bíblia toda e aí, camarada nunca leu a bíblia toda não conhece nada de profetas maiores não conhece nada de profetas menores não conhece de hermenêutica não conhece de livro de Daniel que é o dicionário do apocalipse abre um canalzinho no youtube e começa a encher o povo de heresia e aí como o povo vai atrás dessas coisas porque o povo não quer ler bíblia o povo gosta de coisa fácil aí o camarada liga aí o computador vai pro youtube aí ele sai comendo tudo irmão, na internet você tem que tomar cuidado com o que você alimenta na internet porque a internet ela é terra de ninguém lá você posta o que você quiser na internet então a resposta é simples, irmã Jennifer por que as pessoas estão virando pós-tribulacionistas? é porque não conhece de escatologia é simples não sabe diferenciar o que foi escrito para Israel o que foi escrito para a igreja não sabe diferenciar é arpaço com parousia não sabe não entende as profecias de Daniel capítulo 9, versículo 24 as setenta semanas de Daniel as pessoas não entendem são pessoas que seguem cegamente a teologia da substituição o que é a teologia da substituição? a teologia da substituição ela empacota tudo ela empacota Israel e a igreja então é isso que eles ensinam no momento que você pega a escritura e você não sabe diferenciar para quem Deus falou por que falou? no momento que você não entende de contexto geográfico de contexto político então você faz esse saladão todo que a gente está vendo aí com a escatologia e é isso aí que o ensino pós-tribulacionista ensina aí quando existe pastores na mídia pastores renomados na mídia e o povo gosta de pastor de mídia que eram pós-tribulacionistas eu não vou citar nomes mas os irmãos sabem de quem eu estou falando tem muitos famosos aí na internet que eram pré-tribulação e viraram pós e como o povo segue eles o que eles ensinam está ensinado o que eles falaram está falado o povo não é bíblia o povo não é bereano o povo não pesquisa o povo não pesquisa como os cantos de bereia que examinavam o que Paulo estava falando se realmente era verdade por exemplo vocês não são obrigados a engolir o que eu estou ensinando para vocês eu sempre falo isso nas minhas pregações irmão, seja bereano examine o que eu estou falando à luz da escritura examine seja bereano você não é obrigado a concordar com o que eu estou ensinando agora eu tenho convicção do que eu ensino eu conheço as três visões eu conheço a melso a pós e a pré e a única que tem coerência bíblica a única que permite a igreja no céu por sete anos a única que permite o casamento judaico a única que permite a igreja ser galardoada no julgamento do galardão a única que permite as bodas no céu é a visão pré-tribulacionista no momento que você estuda a bíblia dentro de um contexto ocidental você muda a escatologia você tem que estudar a bíblia meu irmão dentro do contexto judaico escatologia você estuda dentro do contexto dentro do contexto judaico do contexto do casamento judaico do contexto da lei das primícias senão você não vai entender a escatologia então é por isso que existe essa confusão agora quanto mais Jesus demorar a arrebatar a igreja em um arrebatamento pré-tribulacionista que isso é fato incontestável e vai acontecer o arrebatamento vai acontecer e será pré-tribulacionista agora no momento que Jesus demora quanto mais Jesus demorar mais pessoas que não conhecem escatologia vão cair no pós-tribulacionista agora quem tem convicção igual a eu que tenho 30 anos que estuda escatologia eu duvido de virar pré-tribulacionista eu duvido eu duvido se o pessoal da chamada da meia-noite vai virar pós-tribulacionista eu duvido que Gabriel de Oliveira Porto vai virar pós-tribulacionista eu duvido que Abraão de Almeida vai virar pós-tribulacionista Lamartine Pozzella eu duvido se ele vai virar pós-tribulacionista então a pessoa que estuda a Bíblia que conhece as escrituras que conhece o contexto judaico que conhece os profetas maiores menores que já leu a Bíblia toda que conhece o livro de Daniel nunca será um pós-tribulacionista isso é coisa de gente que não lê Bíblia pós-tribulacionismo é coisa de gente que não estuda a Bíblia que não conhece de nada então é por isso que está essa confusão aí meus irmãos amém fica aí a minha resposta Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos